E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a economia está mais equilibrada e que a situação do país está melhor que no começo do ano. Levy participou hoje em São Paulo de um encontro com empresários. A economia está se reequilibrando. Isso é muito importante. Os principais riscos que existiam no começo do ano foram, se lidou com muita clareza com eles e eu diria que esses riscos retrocederam. Quer dizer, no começo do ano, parece bem longe agora, mas havia pelo menos três grandes receios. O primeiro receio era, obviamente, o que ia acontecer com a maior empresa do país. O pessoal me ligando, falando se o governo ia, o que ia fazer se todos os bondes da Petrobras fossem chamados imediatamente, se ela não conseguisse publicar o balanço, se, enfim, aquele quadro de desespero. O segundo é que estava predito que, a essa altura, ninguém ia estar tomando banho, aqui em São Paulo, e também não ia conseguir acender a luz porque ia ter um enorme racionamento de energia e a gente, a economia ia ter, realmente, ficar paralisado, segurança pública, etc. E também havia um grande ponto de interrogação em relação ao equilíbrio macro, equilíbrio fiscal, o que direcionamento seria dado nessa situação e se a gente estaria, daí a dois meses, também, pela combinação de diversos fatores, realmente perdendo o grau de investimento e numa situação caótica fiscal. Eu diria que esses riscos, se não foram completamente eliminados, eles foram grandemente reduzidos.